Oi, oi meninas! Hoje eu vou ensinar para vocês a estampar EVA com tecido. Eu espero que vocês gostem. Bom, o tecido tem que ser 100% algodão. Pode ser a estampa que vocês quiserem. O meu tecido é branco no fundo. O ideal é colocar um EVA branco. Dependendo do tecido, pode colocar o EVA do mesmo tom. Mas se não tiver um EVA colorido, pode colocar o EVA branco, que dá super certo. Aqui eu recortei um pedaço de EVA branco e um pedaço de tecido. É bom deixar um pedacinho de cada lado, meio centímetro mais ou menos, para depois recortar e ficar certinho. Eu vou usar esse tipo de cola. É da Colos. E ele é para tecido. Pode ser qualquer cola branca para tecido. E se você não tiver esse tipo de cola, pode ser a cola extra forte do rótulo azul. Que também cola muito bem no tecido. Bom, nós vamos colocar a cola pelo EVA todo e espalhar bem. Principalmente nos cantinhos. Eu vou espalhar com um pincel. E depois passar o rolinho. Vocês também podem fazer a mesma coisa. E vocês vão colocando a cola aos poucos, tá? Para a cola não engrossar. Principalmente nos cantinhos. Bom, aqui eu vou usar o rolinho para espalhar bem a cola. Se não tiver com o pincel mesmo, já dá para espalhar. Porque eu gosto de usar o rolinho para espalhar bem. E ficar uniforme. Bom, aqui vocês podem espalhar com a mão. Ou pegar um plásticozinho. Colocar por cima. Pegar uma espátula. Ou pode ser uma régua. E passar do meio para fora. Se vocês fizerem isso sem o plástico. O tecido pode sair. E vai ficar mal colocado. E aqui está o EVA estampado com o tecido. Ficou perfeito. Bom, aqui vocês esperem secar mais ou menos umas duas horas. Ou até que o tecido esteja completamente seco. Com a tesoura com corte bom, vocês vão cortar esses ladinhos que ficaram. Se vocês cortarem uma tesoura que não esteja com corte bom. Vai terminar desfiando. E vai ficar feio o trabalho. Bom, esse EVA estampado com tecido. Vai servir para fazer vários tipos de trabalho. Vocês podem modelar também. Só que com o tecido não vai ficar bem modelado como se fosse somente com EVA. Vocês podem passar a cola em cima do tecido ou a termonina. Só que não vai ficar com esse aspecto de tecido. Ele vai ficar um pouco mais duro. Vai demorar mais para secar. E você não vai conseguir modelar como dá para modelar com tecido. Sem colocar a cola por cima. Bom, esses tipos de EVA que a gente estampa com tecido. É bom para aquelas pessoas que não tem como comprar EVA estampado. Ou com a estampa que a pessoa prefere. Fica lindo, fácil e sai bem mais em conta. Esse tipo assim com tecido. Dá para fazer várias coisas. E eu vou fazer muitas coisas aqui no canal. Com EVA estampado com tecido. Bom meninas, essa foi uma dica que eu quis trazer para vocês. E poder estampar o EVA com tecido que vocês quiserem. Bom meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Beijos meninas e tchau, tchau.